O Andy Slim mandou, salve chocolate, você é um dos meus ídolos do humor desde sempre. Lembro em 2006, eu com 12 anos, lendo aquele seu livro da capa laranja na biblioteca da escola. Não sei se ele era indicado pra minha idade, mas eu adorava. Abraço. Provavelmente não era indicado não, você é um livro do caceta. É, 12 anos. É, não era indicado não, mas fez bem em ler, fez bem em ler. Forma caráter. Foda que 2006 foi um ano de merda, né? Para a tua vida, para a vida do grupo inteiro. É, foi um ano pesado. Como é que tu recebeu a notícia, cara? Cara, eu tava na Alemanha também, né? Tava eu, Beto, Cláudio e o Bussunda fazendo a cobertura. E aí o que aconteceu? Na véspera, dia 16 de dezembro, a gente teve um jogo na Argentina, eu não me lembro contra quem, que a Argentina enxulapou, deu de 5 a 0. Eu não me lembro qual era o time. Alguém aí no comentário vai lembrar. Mas o que aconteceu? A gravação acabou cedo, tá? E o Bussunda foi para uma fanfest, que eram as praças na Alemanha que tinha, que você ficava bebendo, assistindo o jogo e tal. Beleza. E quando a Argentina é fazendo o gol para a Canoa, o Bussunda foi se animando, foi comendo salsicha, tomando chope, beleza e tal. E a gente, eu ainda tinha um pouco de um resto de gravação. Depois acabou a gravação e tal. A gente, por acaso, se esbarrou em Munique, eu, Beto, o Cláudio e o Bussunda, eles estavam vindo de um lugar, não sei exatamente de onde, eu estava vindo da gravação e tal, a gente se encontrou. E aí, falou, pô, vamos almoçar, não sei o que é, Bussunda. Pô, já almocei, cara. Aliás, eu tô indo para o hotel, que eu não tô passando muito bem, não. Aí, foi para o hotel. Nada demais, nada alarmante. Nada alarmante. Chegamos no hotel, aí o Cláudio Manuel resolveu dar uma corrida nos campos lá. E aí, ele viu um campinho de futebol. Aí, veio com a ideia da gente jogar uma peladinha, uma bolinha pequena, não sei o que e tal. E falou com o Eduardo Belo, um dos produtores. E o Eduardo Belo foi regimentar o pessoal para jogar bola contra uns americanos. Os caras jogavam bola, os caras jogavam bem, os caras eram jovens, né. Então, o jogo que era uma brincadeirinha tal, virou uma coisa séria. E o Bussunda, que estava passando mal, a gente ligou para o quarto. E o Bussunda falou, não, tô dentro, pelada, tô dentro. Ele desceu para jogar bola. Quando chegou no jogo lá, tinha que correr atrás dos jovens, dos jovenzinhos, né. Daqui a pouco, ele, pô, tô cansado, cara, pô, quero ir para o gol. Aí, a gente, pô, estranho, o Bussunda indo para o gol, né. O Bussunda jogava muito bem. Jogava muito, era muito craque. Apesar, você não olhava, não tinha, não dava noção, assim, da canhota que o cara chutava, o cara tinha drible, tinha uma visão de jogo, porque ele gostava de futebol, tinha uma visão de jogo muito boa. Mas aí, foi para o gol. E foi para o gol, dali a pouco, eu sei que, aí, a gente resolveu misturar os times. Aí, eu fui para o time dos gringos. Ainda fiz um gol no Bussunda. Foi o último, aí eu fiz o gol, aí ele falou, cara, pô, isso não dá não, dá não. Vou parar mesmo, porque eu não tô legal. Aí, ele saiu, foi andando de volta para o hotel, meio ofegante. Mas, sentou num banquinho, não conseguiu andar tudo, sentou num banquinho e tal. Aí, o carinha jogou uma água na cabeça do Bussunda, para ele dar uma esfriada e tal, beleza. E ele chegou com uma cara muito ruim, no saguão do hotel. E as pessoas perguntaram, tá tudo bem? Ele falou, não, tá tudo bem, eu só comi demais e tal. E eu comprei a versão de que ele estava passando mal. Porque ele comeu demais. Porque ele comeu demais. Na realidade, já eram pequenos infartos, entendeu? Aí, ele falou, eu vou dormir, eu vou para o quarto e tal. Ele foi dormir, as pessoas ficaram preocupadas. E eu, não, porra, isso é normal, o cara comeu, isso aqui e tal. Fui dormir. E nisso, Claudio ficou preocupado. Às 11 e tal, ligou para o Bussunda. E aí, Bussunda, tá tudo bem? Aí, o Bussunda respondeu, se vocês me deixarem dormir, vai ficar tudo bem. Falei, tá legal, desligou. Aí, quando foi 6 horas da manhã, o Bussunda acordou e foi para o café do hotel, né? E chegou lá, só tinha o diretor de fotografia, o Paulo Santos, que era o único cara que acordava realmente cedaço. E aí, ele chegou e falou, o que está havendo, Bussunda? Você é aqui, Bussunda? Ele falou, eu nunca tinha tomado café da manhã com o Bussunda. Aí, o Bussunda, não, eu não estou legal, não estou passando bem. Eu disse, pô, então vamos para o hospital. Porque, até então, o Bussunda tinha falado que ele não ia perder, não ia para o hospital, por bobagem, que a Alemanha é toda careta, vai prender, vai internar e ele não ia poder ver o jogo do Brasil, que era no dia 18. Ele falou, não, não vou. E aí, mas só que chegou a hora que, dia 17 e tal, o cara tem que chegar. Aí, o Paulo chamou a Miriam, que era a produtora, uma brasileira, que morava na Alemanha. Ela foi na front desk para chamar uma ambulância e tal. E, naquele momento, tinha uma equipe de paramédicos fazendo check-out. Aí, ela chamou os caras, os caras foram no quarto do Bussunda. E aí, eles começaram a examinar o Bussunda e tal. E, você está sentindo dor? É, estou sentindo uma dor no braço, uma dor no peito, uma dor e, pum, apagou na frente dos caras. Aí, eles tentaram reanimar e eu, isso, ainda estava dormindo. Quando eu acordei, o Zé Lavini me acordou falando, é, ele, olha, nós vamos, nós não vamos gravar agora, não. Aí, eu, porra, deve ter adiado a gravação para de tarde, né? Eu falei, vai ser só de tarde, ele falou, cara, você não está entendendo, o Bussuna está passando muito mal. Eu falei, sério? Está passando muito mal. Aí, quando eu saí do quarto, o Bussuna, quando eu vi, o Bussuna já estava sendo reanimado, cara. Caralho! E eu, achando assim, porra, que ainda, acreditando que ainda tinha chance, na verdade, eu não sabia que já tinha ido, né? Entendeu? Uma coisa, porra, aí quando finalmente veio a notícia, puta que pariu, cara. Porra, um céu, um céu preto que baixou, assim, na sede do hotel ali, cara, foi, porra. Não tinha mais clima para porra nenhuma, todo mundo fodido, todo mundo arreado. Que era um susto, né, cara? O cara estava meio mal até o momento. Deve ter passado a noite inteira tendo esses pequenos infartos aí. É, exatamente. Na verdade, ele ficou um tempão tendo infarto, né? Não foi um infarto fulminante, foi um acumulado, foi uma coisa assim, bicho. E, cara, quem foi, assim, super gente boa com a gente foi o Galvão Bueno. É. Galvão Bueno, porque, assim, cara, a gente estava perdido, a gente não queria falar com a imprensa, mas tinha uma coisa assim, não existia rede social, não existia internet direito, né? Então, a gente, o nosso problema era, porra, a notícia vazar na imprensa e a família saber pela imprensa, né? Queber de vários. Porra, como é que, como fazer isso? A gente começou a ligar para os parentes de lá, falei com a minha mulher e tudo, todos falando com as mulheres e tal. E aí, algumas das mulheres dos cacetas, junto com o médico e tal, se reuniram para ir na casa da Angélica para dar a notícia. Quando ela abriu a porta e viu o grupo, não precisou nem dar a notícia, né? Que notícia, o que era aquilo, que as pessoas lá na casa dela, né? Foi uma coisa. E, assim, se você pensar, porra, o Bussunda, ele falou várias vezes assim para a gente, cara, eu estou na maior alegria aqui, estou na maior felicidade, porque ele estava, ele amava futebol demais, e estava na Copa do Mundo e não sei o quê. Ele falou assim, cara, não estou nem com saudade da, não estou nem com saudade de casa, cara, eu estou numa felicidade, o cara estava pleno de felicidade. com isso, sabe? E aí, assim, pensa, ele estava na Copa do Mundo, antes de morrer, ele jogou uma pelada, entendeu? Então, porra, tipo assim, fechou-se um ciclo ali, e a gente ficou fudido, né? A gente ficou, porra, caralho, não sei o quê. Voltamos para o Brasil, num clima terrível, a embaixada brasileira foi super ágil e conseguiu liberar o corpo do Bussunda, porque, né, uma morte assim e tal, as pessoas ficavam, acho que era overdose, que porra que era, e conseguiram explicar que não, que era um, que ele estava, enfim, teve um problema de coração e tudo mais, e veio, e meu aniversário é dia 18, no dia 17, dia que ele morreu, dia 16, eu tinha reservado um restaurante no dia 17, para comemorar o meu aniversário, porque dia 18 tinha jogo do Brasil, tinha trabalho e tudo mais, então dia 17, aí, então o cara morreu no dia que eu ia comemorar o meu aniversário, e o meu aniversário eu passei no velório do Bussunda. E aí, o cara é tão sacana, que, porra, no dia do meu aniversário, eu tive que passar no velório do Bussunda, dentro do Flamengo, porra! Caralho! Caralho, bicho! Aí estava até um amigo nosso, o Paulinho Albuquerque, o diretor, o diretor que juntou a caceta com o Planeta para fazer o show, ele falou, falou, porra, mas esse Bussunda é um filho da puta, ele ia botar foguete também, filha da puta, obrigar a gente a vir aqui no Flamengo, porra! E ele também, ele ficou tão mal, tão mal, com a morte do Bussunda, e ele morreu 10 dias depois. Caralho! Então a gente foi só tomando porrada naquele ano, entendeu? Foi uma porrada atrás da outra, né? Difícil. Foi um ano... Um ano de merda. Um ano de merda. Um ano de merda. Cara, eu não me lembro qual era o jogo que o Brasil ia fazer. Eu sei que, assim...